Fala rapaziada, estamos juntos para mais um vídeo. Deixa o seu like, se inscreve aí no canal se ainda não for inscrito. Estamos aqui para falar de uma das passagens mais bizarras de um jogador pelo Palmeiras. Recentemente, com certeza, é uma das passagens mais bizarras. Fala sobre o Matheus Fernandes, que vai ser contratado em definitivo pelo Red Bull Bragantino. Ele está emprestado lá para o Braga Boys até o final desse ano, mas o Bragantino já notificou que o Palmeiras vai exercer o direito de compra do jogador. Então, assim que bater dezembro aqui, virar e acabar esse contrato de empréstimo, o Bragantino vai pagar o Palmeiras valores ainda não divulgados e acho que nem vão ser divulgados. Se não estão divulgando agora, acho que vai ser difícil. Mas enfim, lá na frente a gente vê se pinta alguma coisa aí. Por que eu estou falando que isso é bizarro? Porque se a gente for analisar a contratação do Matheus Fernandes, a timeline dele dentro do Palmeiras é muito louca, porque ele foi contratado como um destaque lá do Botafogo, não jogou. No fim de 2019, em algum momento, ele começou a ter um pouquinho de oportunidade, deixou até uma impressão mais ou menos razoável e foi vendido. Foi vendido lá para o Barcelona. O Barcelona não utilizou o jogador, emprestou, ele rodou um pouco lá pela Espanha, ficou um tempão sem jogar, rescindiu o contrato e aí voltou ao Palmeiras. O Palmeiras não pagou nada pela recompra do Matheus Fernandes, porque ele estava livre no mercado, mas pagou um salário gordo, diluído em cinco anos, luvas e tudo mais, diluídas no salário, cinco anos de contrato e também não foi utilizado. Então ele volta com um contrato longo, um salário grande, não é utilizado mais uma vez, foi emprestado, se eu não me engano, antes do Bragantino, ele foi emprestado para o Atlético Paranaense, depois do Bragantino e agora o Bragantino vai exercer o direito de compra. Alguns palmeirenses estavam até com medo de que ele voltasse. Depois que o Palmeiras jogou contra o Bragantino, o Abel elogiou ele e o pessoal estava, será que o Matheus Fernandes vai voltar? Não vai, porque o Bragantino vai comprar. E aí eu queria fazer uma pergunta para vocês. Primeiro, o que vocês acham do Matheus Fernandes? Vocês acham que faltou oportunidade para ele? Faltou testar da sequência e tudo mais? Você gostaria de ver o Matheus Fernandes nesse elenco do Palmeiras? A pergunta é a seguinte, acho que se eu fizer essa pergunta de maneira lógica para qualquer torcedor, o cara vai dizer não. Mas nessa incapacidade do Palmeiras de trazer o volante, não consegue trazer. A gente tinha na reserva Atuesta e Jailson. O Atuesta machucou. Até o fim do ano está fora. O Jailson está literalmente um maluco no pedaço. E aí, cara, você aceitaria o Matheus Fernandes? Você acha que ele seria menos pior do que os que a gente tem? Eu, para ser sincero, acho que eu prefiro opostar na base. Mas eu estou perguntando de maneira sincera sobre o Matheus Fernandes, porque, de fato, ele foi um jogador contratado e não testado no Palmeiras. Não estou me baseando em rumor. Ah, joga bem, joga mal, é bagre, não é. Estou falando com a camisa do Palmeiras. Nunca teve sequência, nunca jogou. E aí, o que você acha? Você gostaria de ter visto mais do Matheus Fernandes? Deixa aí o seu comentário. Então, o Matheus Fernandes não volta ao Palmeiras, tá? E acho que ninguém vem mesmo, né? Tinha essa possibilidade do Alan. Eu tinha um fio de esperança até. Acho bastante difícil que isso aconteça, né? Já estão dizendo que o Atlético, inclusive, negou uma nova proposta do Palmeiras. Vamos aguardar a confirmação de fontes mais seguras para a gente trazer a notícia. Mas essa do Matheus Fernandes já é confirmada aí por portais maiores e mais sérios, né? Enfim, deixa aqui nos comentários. Tamo junto, um abraço, valeu e fui.